Agora a gente vai para um período bem clássico, da forma como vocês conhecem Sérgio Ricardo, as músicas de protesto, bem da época da ditadura. Então agora a gente vai ouvir Conversação de Paz e depois Calabouço. Hoje finalmente vai ter reunião Conversação, conversação, conversação de paz Vão chegando os ministros das relações Conversação, conversação, conversação de paz De um lado civil, do outro militar Conversação, conversação, conversação de paz Variadas seitas e religiões Conversação, conversação, conversação de paz É porque ajuda lá pro meu país Conversação, conversação, conversação de paz O caminho eu não sei, o caminho não Conversação, conversação, conversação de paz Ana, Ana, homem Estava em dando sono, acorda, olha o tom O dono do sono, o dono do abandono O dono do esporte, clube, das mações O dono do ar, que eu respiro Respiro pra te amar Acorda Hoje vai ter retransmissão A um satélite artificial Para a paz Pela televisão É porque Hiroshima não foi por querer Conversação, conversação, conversação de paz E o Vietnã não sei quantos milhões Conversação, conversação, conversação de paz África, africada e como vai ficar Conversação, conversação, conversação de paz Oriente, pia, frente, setra e tal Conversação, conversação, conversação de paz Eis que de repente pega pra capar Conversação, conversação, conversação de paz Conversação, 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 conversação de paz Conversação, 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 conversação de paz Guerra, 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 guerra Está explodindo a terra Toda hora é guerra O dono da terra O dono de toda guerra O dono do esporte, clube, das mações O dono do ar Eu respiro Respiro pra te amar Acorda Hoje vai ter retransmissão A um satélite artificial Para a guerra A guerra Pela televisão Real Condensação, conversação, conversação de paz Conversação, 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 conversação, conversação de paz Conversação 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 de paz